É sempre bom você caminhar com os pés no chão, né? Eu vejo o Alex Santana como um personagem que ele bota os pés do Atlético no chão. Como assim, Tiago? O que tem a ver o Alex Santana com esse cenário como um todo? Eu vou explicar pra vocês. Mas pensa, o Alex, dá pra dizer que ele perdeu sentido nesse Campeonato Paranense. Tiago, como assim o Alex Santana perdeu sentido? Eu acho que sim. Eu acho que o Alex Santana perdeu sentido nesse Campeonato Paranense. É um Alex Santana que a gente poderia até ter utilizado bem mais. Mas pra mim fica muito claro que em jogos onde o Atlético domina, o Alex não tem tanta função. O Alex, pra mim, é personificação junto ao Cittadini como disputa do Atlético. Mas hoje eu vejo até o Alex na frente do Cittadini. Cittadini, durante muito tempo, foi esse leão que hoje eu acho que o Alex representa. de representar a disputa, óbvio, com qualidade técnica, com boas ferramentas, com capacidade de construir também. Mas é o cara que eu imagino o seguinte, Campeonato Brasileiro, duas primeiras rodadas. Primeira rodada, Goiás em casa. É um jogo, naturalmente, que o Atlético vai precisar propor mais jogo. Vitor Bueno, Teranjo, Coelho, Vitor Roque, Canóbio, Pabllo, Fernandinho, Kelvin. Esses caras vão se sobressair. É normal que esses caras se sobressaiam. É normal que esses caras, eles tragam um desequilíbrio. Ali, a favor do Atlético, em jogos onde o Atlético precisa mais da bola. E por isso que eu falo, esse é o conto de fadas do Atlético. Porque é um clube que busca ter esse domínio, é um clube que busca ter essa posição de propor jogo. Mas a partir do momento que passa esse jogo contra o Goiás, vem um Fluminense no Maracanã, em um jogo extremamente difícil, de um dos times que se sente muito mais confortável com a bola do que com o Atlético. Um dos times que ataca bem, um dos times que se propõe a jogar. E é aí que eu acho que entra o Alex Santana e essa realidade que eu estou falando para vocês. Porque o Alex, ele não é uma peça moldada para jogos que o Atlético vai dominar. O Alex, ele é uma peça moldada para jogos onde o Atlético vai precisar disputar para cacete. Onde o Atlético vai precisar guerrear para cacete, para sair com a vitória. Então, a impressão que dá sobre o Alex Santana, é que até agora o campeonato paranaense não fez tanto sentido para ele, e a temporada não fez tanto sentido para ele. Apesar dele já ter jogado bem em várias partidas. Mas a impressão que dá sobre o Alex Santana, é que em breve a temporada dela vai começar a entrar numa série de disputas, numa série de jogos, numa série de confrontos, que a gente vai olhar assim e a gente vai falar, putz, a gente precisa do Alex. A gente precisa de um meio campo com três volantes. Não dá para ficar jogando com o Vitor Bueno e Terence. Você tem menos marcação, você tem menos capacidade de ganhar divididas, você tem menos capacidade de recomposição. Em breve, você vai precisar, de alguma maneira, em alguns momentos, voltar a ser aquele time que recupera as bolas rápido e acelera. Recupera rápido e acelera. Recupera rápido e acelera. E você tem, por exemplo, um Fernandinho para acelerar bem esse jogo, um Terence para acelerar bem esse jogo, o Ponta que estiver jogando seja Canob e o Quede para acelerar bem esse jogo, o Roque para acelerar bem esse jogo. Mas você tem dois pilares fundamentais para recuperar essa bola o mais rápido possível. E o tempo que essa bola passa no pé do Atlético, para mim, é fundamental. Se a gente demora a recuperar a bola, a gente recupera uma bola muito mais longe do gol. Se a gente recupera a bola mais rápido, a gente recupera a bola mais perto do gol adversário, tem mais capacidade de acelerar, tem mais chance de fazer o gol. Então, o Alex Santana, ele volta a ser uma peça fundamental. O Alex Santana volta a ser uma peça única ali para o Atlético, sabe? Então, eu acho que pontuar isso é muito importante. Pontuar isso traz uma clareza de ideias. Que sim, a gente está vivendo um contexto muito específico na temporada, que é o Campeonato Paranense, um campeonato onde a gente vai atacar mais, um campeonato onde a superioridade técnica é maior, um campeonato onde a gente é mais dono das partidas. Mas não vai ser sempre assim. E é o que eu falo. A gente tem que estar preparado para todos os contextos possíveis. Contextos onde não vai ser sempre assim, onde o Atlético não vai atacar tanto, não vai ter tanto compromisso ali para dar ritmo ao jogo. Vai poder se fechar mais, vai poder jogar em bloco baixo. Mas quando o Atlético precisar atacar, a impressão que dá é que esse Campeonato Paranense ensinou isso ao Atlético. Então, você pode ter escalações diferentes em jogos diferentes. E é normal que isso aconteça. E é natural que isso aconteça. Escalações diferentes em jogos diferentes. Porque é a partir daí que você começa a entender. Porra, essa peça faz sentido para mim nesse cenário. Jogar com o Vitor Buenno e Terence faz sentido para mim nesse cenário. Jogar com o Alex Santana, Eric Fernandinho faz sentido para mim nesse cenário. Você vai começando a variar os cenários. Eu acho que o Campeonato Paranense acaba sendo muito homogêneo para o Atlético em relação à superioridade que o Atlético tem em relação a todas as outras equipes. E para mim a impressão que dá é que quando esses jogos mais pegados, quando esses jogos que a gente vai precisar entrar com três volantes, recuperar a bola rápido, disputar, guerrear cada bola, é um Atlético que tem uma memória técnica, porque já viveu muito isso na temporada passada. E mesmo sendo o time reativo, é um Atlético que vai ter até mais armas para reagir. Porque foi um Atlético que se desenvolveu muito bem ao longo do Campeonato Paranense. Então o Alex, ano passado, ele chegou e teve uma importância fundamental. Entrando na área contra o Palmeiras, disputando cada bola contra estudiantes, em vários momentos distribuindo o jogo, como foi contra o Atlético Mineiro. Só que você percebe o patamar de jogo? O Alex, ele é um cara muito pronto. O Alex, ele está pronto para o desafio que vier, aquela velha história, né? Desafio da missão, dada é missão cumprida. Eu acho que é muito esse lema do Alex. O Alex é o nosso caveirão ali. Vai entrar, vai trombar, vai disputar, vai evitar que o adversário gere alguma vantagem em cima dele. Mas eu acho que para o Campeonato Paranense, a gente precisava desse jogo um pouco mais encantador. A gente precisava desse jogo de um pouco mais de domínio, um pouco mais de construção. E quanto mais a gente tiver peças que possam nos ajudar nos mais determinados contextos, ótimo, cara. Eu comemoro que a gente tem um bom Alex, eu comemoro que a gente tem um bom Eric Fernandinho, mas em breve eu quero estar fazendo um vídeo falando bem do Christian, eu quero estar fazendo um vídeo falando bem do Gumura, porque é um elenco que tem, assim, eu falei das missões, né? Existem muitas missões para esse elenco do Atlético ao longo da temporada. E a partir dessas missões, o Atlético vai entender qual vai ser a briga dele. Eu vou cumprir essa missão aqui para chegar nas quartas da Libertadores, para chegar na SEM da Copa do Brasil, para chegar entre os quatro do Campeonato Brasileiro. O Atlético, ele tem que sonhar grande. Mas para sonhar grande, o Atlético, ele tem que estar preparado para tudo. E eu acho que quando você tem jogadores como Terence, você está perto de estar preparado para tudo. Mas você também precisa ter jogadores como o Alex. Porque em algum momento, alguém vai precisar correr para o Terence, em algum momento, alguém vai precisar correr para o Fernandinho, em algum momento, alguém vai precisar das armas do Alex. Que é a finalização, a entrada na área, a infiltração. Então, a boa atuação do Alex contra o São Joséense, me faz relembrar dos desafios que ainda vem. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.